Olá pessoal, eu sou a professora Marta do CPC Concursos. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre o desafio 30 dias CPC. A proposta do desafio é que você crie o hábito de estudar. A minha sugestão para o 12º dia do desafio é que você analise as atribuições do cargo que você escolheu ou que você ainda vai escolher, com as aptidões que tu tens para desenvolver as funções relativas a esse cargo. Então, por exemplo, um escriturário do Banco do Brasil é notório que ele tem que, pelo menos, saber ter como desenvolver aptidões em vendas. Então, ele vai trabalhar com vendas, ele precisa, necessariamente, desenvolver essas habilidades. Habilidade de organização em processos. Um agente administrativo que vai estar lá trabalhando dentro de uma sala, com uma mesa, no seu local de trabalho, precisa ter a habilidade de organização. O secretário de diligências do Ministério Público vai trabalhar no ambiente externo ao Ministério Público. Então, precisa desenvolver essas habilidades de exercer as suas funções fora do ambiente do Ministério Público, fora de uma sala fechada ou de um local de trabalho. Atendimento ao público. O próprio escriturário do Banco do Brasil precisa ter também essas aptidões, essas habilidades que estão aí relacionadas ao atendimento direto ao usuário do serviço público. O pessoal que está estudando para a URGS. Também, o assistente em Administração vai trabalhar com os usuários do serviço prestado pela URGS. Acadêmicos, o corpo docente. Então, a minha proposta é que tu pegue o teu edital, dê uma boa analisada nas atribuições do cargo que tu escolheu e faça, coloque numa balança, faz um equilíbrio entre as atribuições que são requisitadas para o cargo, seja na descrição sintética ou na descrição analítica, constante lá na previsão do edital. Essas duas descrições são relacionadas ao teu cargo e e nessa, no outro lado da balança, tu coloca então as tuas aptidões, as tuas habilidades. Porque muitas vezes, na ânsia de adquirir a tão sonhada estabilidade, a independência financeira e poder fazer tudo o que tu quer. Realizar teus sonhos, teus desejos, junto com esse desejo tão grande que é de assumir um cargo público, de ser servidor público. Só que muitas vezes, tu tem essa ansiedade e acaba deixando de lado critérios que são importantes para a escolha do teu cargo. Então, muitas vezes eu sou questionada pelos alunos sobre como que funciona a rotina de trabalho. Então, a gente busca essas informações para poder fazer com que tu aperfeiçoe essas aptidões para, no futuro, depois de estar em exercício, de estar trabalhando, conseguir desenvolver essas habilidades necessárias para o teu cargo. Então, a minha sugestão de tarefa para o 12º dia do desafio 30 dias CPC é que tu faça uma listinha e publique com a hashtag desafio 30 dias CPC dia 12. A listinha tem que conter as seguintes informações. Primeiro, tu coloca lá três habilidades que tu acredita ter, já tem essas habilidades, essas aptidões relacionadas às atribuições do cargo. E, no final, uma aptidão que tu precisa desenvolver, então, para corresponder àquelas atribuições que são requisitadas para o cargo para o qual tu vai prestar o concurso público. Então, eu julgo muito importante essa decisão, que é, antes mesmo de tu analisar o próprio conteúdo programático, a instituição, a entidade que está realizando o concurso, é a escolha do cargo. Então, para que a gente tenha a relação de buscar o teu sonho, que é ser servidor, antes disso, analisa as atribuições do cargo. Então, vai lá e publica a tua listinha. Três habilidades que tu tens já relacionadas ao cargo e uma que tu ainda precisa desenvolver. Então, criando esse hábito de estudar, vai ser mais fácil tu compreender essas atribuições correspondentes às aptidões que tu já tens. Certo, gente? Eu desejo sorte para todos que estão participando do Desafio 30 Dias. Vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau.